Faça a mão, faça a mão Faça a mãozinha Faça a mãozinha Faça a mãozinha O que é isso? O que é isso? O que é isso, deputado federal? Vergonha Cara, vocês não deixaram o cara agredido É isso Vergonha 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 Olha isso Cara, vocês não deixaram o cara agredido É isso É Cala a boca Vem cá Vem cá Vocês não querem isso Vem cá Deixem daí ba Segura, segura Segura, segura Vai embora Você pode estar tirando o cara Esse cara Vai no depo Calma aí Ele vai no depo Você vai no depo Você vai no depo Vamos para a delegacia Vamos para a delegacia É para olhar isso que é quieto Você chegou prendeu um cara Prende o cara porra Cadê a segurança? Prende 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 o descanso Prende o vagabundo Prende o vagabundo Calma aqui Tem que enquadrar Henrique Acompanha com o Glauber Ele vai no depo Ele vai no depo Ele vai no depo Chute na puta Você teve outro aqui na cama É isso Basta um chute na puta Glauber vai com calma Foi meu irmão Glauber foi meu irmão Agora deixa É isso É isso É isso É isso É isso É um merda É um merda É um merda É um merda É melhor Deixa ele resolver isso É algo bem bom É um merda 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 Pessoal as imagens que vocês acabaram de ver são do deputado Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro absolutamente descontrolado partindo pra cima do Gabriel Cosenaro do MBL do Rio Cosenaro veio aqui trouxe aliás motoristas de Uber justamente pra gente discutir junto com parlamentares de direita contra a regulamentação do governo que só quer assaltar o trabalhador que só quer passar a mão no bolso do trabalhador e ele tava lá conversando com seus colegas e tal e veio Glauber Braga completamente descontrolado partiu pra cima dele começou a gritar começou a xingar até que ele ficou completamente maluco e empurrou e chutou o Gabriel Cosenaro pra fora da Câmara dos Deputados e aí tava numa comissão discutindo relatando o projeto fiquei sabendo disso me ligaram eu desci no Depol que é o Departamento da Polícia Legislativa aqui na Câmara dos Deputados e aí fico sabendo de tudo o que aconteceu chego com o Glauber já ensandecindo vindo pra cima de mim falando você tá defendendo o bandido não sei o que mas o que tá defendendo o bandido que o Cosenaro foi pego roubando o que aconteceu ele é o filho do Lula o que que ele fez porque fica intimidando a gente intimidando o que cara eu vi o vídeo ele tava quietinho parado lá na deles e foi lá pra cima dele ele não reagindo acabou no bolso e você empurrou e chutou ele pra fora da Câmara é que vocês são tudo bandido do MPL não sei o que e tal porque você é um nazista aí ele falou isso a gente tava dentro da sala do Depol aí eu falei não vamos sair você repete isso lá fora onde tá a imprensa não tá as câmeras lá porque dois colegas seus aí já o Jean Wyllys e o Ivan Valente já foram condenados de me chamar de nazista você também vai me indenizar né assim como eles aí tá bom então eu vou sair e tal ele saiu e foi lá me chamou de nazista e tal não satisfeito falei fala aí fala aí ficou nervosinho partiu pra cima de mim foi tentar me bater foi segurado pela polícia legislativa então beleza repete o que tá falando fala que você acabou de falar defensor do nazismo seus colegas já foram condenados você vai ser condenado também defensor do nazismo é pois é o Jean Wyllys condenado não faz o valente condenado entra com processo entra com processo entra com processo eu só quero que você saiba o seguinte repete defensor do nazismo ótimo eu só quero que você saiba o seguinte eu só quero que você saiba o seguinte cada vez que eu estiver num lugar e os marginais do MBL que o moleque tá parado você vai pra cima é um mentiroso да a gente ia continuar sabe o que vai acontecer primeiro bazte a mão você vem pra cima de mim você fica na sua pra começar pra começar baixa mãozinha tô fazendo tá fazendo tá fazendo tá fazendo Agora a gente vai entrar com o processo de caçação contra ele. Vamos entrar também com o processo para ele ser obrigado a me indenizar, para ser obrigado a se retratar. Costanaro também vai entrar com o processo contra o Galber Braga. E a gente vai lutar até o final para que ele seja caçado. E eu estou fazendo esse vídeo até para pedir ajuda, o apoio de vocês, para a gente pressionar os parlamentares e o Conselho de Ética a julgar rápido esse caso do Galber e a caçar o mandato dele, porque não é de hoje que ele vem causando com parlamentares aqui na casa, fazendo ameaças, o Costanaro já vai até aqui falar sobre ameaça que já vem fazendo há muito tempo. Não é uma coisa só dele ser um destemperado, dele ser um maluco, também tem coisa premeditada. Logo depois que tudo isso aconteceu, ele ainda deu um discurso falando em aniquilar os seus adversários políticos, que a gente também vai colocar aqui no vídeo. A continuidade da mobilização é que faz a diferença para que o fascismo seja definitivamente enterrado. E aí, meus camaradas, minhas companheiras, defender o pensamento crítico, defender a educação pública brasileira, é uma necessidade histórica, porque é uma necessidade do povo por aquilo que é representado na luta, no trabalho diário de cada um e de cada uma de vocês. E também porque é fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas brasileiras, os liberais e fascistas de plantão. Então, enfim, eu queria pedir o apoio de vocês para essa nossa iniciativa e também do Costanaro narrar aí tudo o que aconteceu, né, o que ele veio fazer aqui hoje e tal, o que aconteceu quando ele estava aí na Câmara. Como o próprio Kim disse, o meu trabalho hoje na Câmara era para conversar com os deputados de direita sobre a regulamentação dos Ubers. Não tinha nada, nada a ver com o Glauber Braga. Ele estava chegando na Câmara, ele me reconheceu ali e cumpriu o que ele disse que iria fazer. Ele disse no parlamento que quando me encontrasse de novo, ele iria me agredir. E digo mais, presidente, ontem, um desses fascistas do MBL foi pela quarta vez na roda de conversa que o nosso mandato faz todas as segundas-feiras, meio-dia, no Largo da Carioca. Só que ontem, o moleque foi colocado para correr. E se for de novo ao Largo da Carioca, vai ser colocado para correr de novo. Nós não vamos aceitar bundão de MBL tentando nos intimidar. Ele mentiu, eu não falei nada, nada demais para ele. Eu só cumprimentei ele no momento que ele veio falar comigo. E ele fez o que vocês já viram aí no vídeo. Então, como o Kim disse, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Isso não vai ficar impune. Muitos deputados de direita vieram falar comigo dizendo que vão apoiar a cassação dele. Então, por vocês e por todo mundo, isso não pode ficar impune. Bora caçar o deputado Glauber Braga. E mais do que isso, né? Os parlamentares, não só de direita, mas também de centro, de vários, assim... Até a gente do PSB veio falar comigo, de partido de esquerda, dizer que é intolerável, que é inaceitável essa postura do Glauber. O que me dá ainda mais confiança e convicção de que a gente vai conseguir. Agora, toda essa mobilização que eu estou vendo nas redes agora, em torno desse caso, precisa continuar. A gente não pode perder esse engajamento. A gente não pode perder essa força de vocês. Porque é justamente isso que está mantendo o tema vivo e deixando todos os deputados, inclusive deputados de esquerda, com receio de defender publicamente o Glauber. Até agora, eu só vi o PSOL defendendo o Glauber. Nem o PT está querendo botar a cara para bater para defender ele. Justamente por causa de toda essa repercussão que todos vocês estão ajudando a dar para esse caso. Então, mais uma vez, eu peço a ajuda aí de vocês. Valeu. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa. E vai ter acesso a todos os nossos documentários, minidocumentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. E vai ter acesso a todos os nossos documentários, no Legislativo, no Legislativo, no Legislativo, no Legislativo, no Legislativo, no Legislativo e no Legislativo.